Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste E bom, tropa, hoje vou mostrar um novo modelo de base pra vocês aqui, galera Uma base bunker, tá, tropa? Lembrando que essas fundações aqui, galera, eu vou deixar também no blueprint, tá? Mostrei pra vocês ontem aí, no vídeo de ontem, galera, o meu ID E as senhas da base, galera, é 0000, tá bom, tropa? Pra quem não sabe aí e tá perguntando, é 000, tá? 5 vezes o zero, galera Vou explicar pra vocês, galera, porque que eu salvei o blueprint dessas fundações aqui, tá, tropa? Lembrando, se você fazer mais do que esse daqui, galera, você não vai conseguir colocar no chão, tá? Você vai conseguir salvar, mas não vai conseguir colocar no chão, porque vai ficar as paredes vermelhas Aqui, galera, vou salver aí por causa disso daqui, tropa Olha só esse teto Galera, eu demorei o dia inteiro pra conseguir fazer a fundação ficar retinha assim Ainda não ficou 100%, mas ficou 99%, né, tropa? Aqui desse lado mesmo, ó, você quase não vê, galera, tá vendo? Tá praticamente como se fosse a mesma fundação, né, tropa? Então, galera, é por isso que eu salvei isso daqui, tá? Então, se você quiser fazer esse modelo de base também, tem esse blueprint aqui Dá pra você fazer no olho também, tropa Mas, igual eu falei, eu gastei o dia inteiro tentando fazer essas fundações ficarem bem certinhas assim, tá? Na mesma altura Ela tem dois modelos, tá, galera? Tem ela tanto pra solo, quanto pra square, tá, galera? Lembrando que pra solo, pra você jogar em square, nesse tamanzinho aqui não vai dar, tá? Então, eu vou mostrar o outro modelo pra vocês Ah, eu tô com a outra conta, eu vou colocar o teto E com essa conta aqui eu vou colocar o gabinete, tá, galera? É um bug que a gente faz aqui, tá bom? Coloca os dois ao mesmo tempo, ó, tá vendo? Com essa conta eu coloquei o gabinete Com a outra conta ali eu coloquei o teto, tá? Aqui você pode virar o gabinete, deixar o dia que você quiser, ó Bom, galera, eu vou montar essa base solo aqui Não vou nem mostrar pra vocês construindo ela, ó Aqui pra você acessar o luxo, tá, galera? Aqui você coloca a baú, o luxo mais importante, tá? E o luxo mais fraco você coloca em cima lá, tá, troca? Vou fazer a base solo aqui, galera, já volto com vocês Com ela já construída, tá? Pra você mostrar pra vocês como que ela vai ficar aqui no... Depois de pronta, galera E aí depois eu vou mostrar pra vocês a construção do passo a passo, né, galera? Ela é a maior, né, pra squad Aqui a base solo já tá pronta, tá, galera? Eu fiz as paredes em volta aqui Como eu falei pra vocês, né, troca? Não mostrei pra vocês construindo Mas eu vou mostrar depois Construindo ela um pouco maior, tá? Aqui você vai colocar as forjas, tá, troca? Lembrando, você não vai colocar a forja Onde você vai colocar o... Quebrar a fundação aí, tá? Aqui, ó Você consegue acessar o seu gabinete, tá vendo? Ele fica escondido Lembrando, galera, aqui eu tô vendo o gabinete Porque eu sou o dono do gabinete, tá, galera? Pro seu inimigo que tiver raidando sua base Ele não vai ver o seu gabinete aqui, tá? Ele não vê o gabinete, beleza? Só consegue enxergar o gabinete aqui, galera Bugado Quem é o dono do gabinete Ou que tem a permissão do gabinete, tá, troca? Se você não tiver permissão do gabinete Você não consegue ver o gabinete aqui, tá? Por mais que ele esteja mostrando ali, tá bom? Aqui você pode colocar a sua caminha também, né, galera? E agora eu vou destruir aqui, galera Vou deixar só a fundação baixa lá de novo Vou montar o passo a passo, né, galera Da construção dela um pouco maior, né? Pra squad aí Ou se você quiser jogar solo mesmo Que ela é um pouco maior Aqui é pra você acessar o loot, ó, tá vendo? Você pode quebrar a fundação Não vai cair a parede que tá em cima, tá, galera? Não tem perigo nenhum, tá bom? Aqui você consegue colocar três baús, ó Grande e um baúzinho pequeno É dois baúszinhos pequenos E a sua cama, tá? Se você não quiser colocar a cama aqui Dá pra você colocar outro baú, né, galera? Eu não compenso, galera Porque pra mim eu uso assim, ó Arma, roupa e bomba, galera Então eu deixo o loot de arma melhor Porque as armas grandes, né, galera Arma forte A roupa mais forte E também as bombas, né, galera? Eu deixo tudo aqui Ah, como é que eu vou subir aqui? Você coloca a fundação aqui pra finalizar Ó, fundação triangular, ó No meio, pronto Você consegue subir normal Ah, mas eu tô online Eu vou tentar quebrar assim toda hora Não, se você tiver online Você pode deixar a fundação assim, ó Aberta Ah, mas eu vou ficar off Aí você vai cá Vem aqui, quebra a fundação Coloca a outra normal de novo Deixa eu abrir a porta E upa de novo Pronto, aí você pode ficar off tranquilamente Se o cara quiser quebrar o seu gabinete Ele vai ter que quebrar muita coisa a sua base Então o cara vai gastar bastante luxo, né, troca? E outra, galera Pra você upar uma base dessa aqui Ela fica em torno aí de 20k de pedra, galera E 16k de ferro, tá? É uma coisa muito barata, galera E também dá pra você aumentar Pô lá de fora aqui, tá? Aí, galera, que eu já quebrei tudo, tá? Deixei só a fundação alta E uma baixa, tá, troca? É essa mesmo blueprint aqui, tá, troca? A fundação alta e a fundação pequena no meio Eu só quebrei as outras em volta Pra ficar ela maior, né? E agora eu vou construir aqui pra vocês, tá? Lembrando que aí sendo esse blueprint, tá, troca? Todas as bases que eu tenho Que eu salvo aqui Todas elas é 000, tá? O nome dessa fundação aqui Eu salvei como alfa lá, tá, galera? Aí tem a base 1, base 2 Base 3 E essa daqui que chama alfa Aqui, galera Você vai colocar só duas fundações Ali você não vai colocar fundação Você vai colocar forja Forja pequena, tá? Dá pra você colocar forja grande também, galera Só que daí Pra ficar bugado no teto lá E o cara vai saber que você colocou Que tem loot aqui embaixo, né? O cara já vai saber que é uma base bunker aqui Então o cara bateu o olho, né? Deixa eu colocar as forja aqui, ó Dá pra você colocar 7 forja pequena, tropa, ó 7, não 8, 9, 10, 11 Dá pra você colocar 11 forja pequena Caso você jogue em squad, hein, galera? Se você joga só Não precisa colocar esse tanto de forja, né? Coloca no máximo aí 5 ou 6 E já tá bom demais Vou colocar bem certinho aqui, galera Vou colocar mais pro canto Dá pra colocar mais uma aqui ainda E beleza, deu certo Aí, ó Vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, galera 7 forja pequena, tá? E agora aqui você vai colocar Deixa eu colocar esse meio até a parede aqui, galera Rapidinho Essa aqui é a fundação que eu vou quebrar pra entrar Então eu não vou poder colocar Esse meio teto Esse teto triangular ali, tá, galera? Esse parede triangular Puxar o gabinete pra cá É a mesma coisa, tá, galera? Eu vou colocar com uma conta Eu coloco o gabinete Com a outra eu coloco o teto, tá? A outra conta lá em cima Com o teto já parado Vou colocar as duas ao mesmo tempo É só você clicar pra colocar os dois ao mesmo tempo, galera No caso, eu tô com os meus dois celulares na mão Então com uma mão eu aperto Pra colocar o gabinete E com a outra mão eu aperto No outro celular pra colocar o teto Cadê um carinha aqui enchendo o saco? Ei, menino Servidor mod é ruim por causa disso, galera Olha, me errou a bazucada Meu Deus do céu Toma Ih, até eu errei Caramba Ah, creda, mas agora me acertou Pera aí Eu coloquei a chama aqui Quase que eu não coloco Toma, seu bosta Servidor mod é ruim por causa disso, galera Os caras ficam enchendo o saco Mas perturba Meu Deus do céu Aqui ainda porque tem horário de raid Se não tivesse Tava lascado, né? Eu tinha destruído tudo já Olha lá, galera Tá vendo? Buguei lá normal Prontinho Agora é só colocar os tetos Ah, galera Tem que colocar a forja depois Eu esqueci Dá pra colocar as forjas, tá, galera? A forja é pequena normal Só que você tem que colocar ela depois, tá? Aqui eu já vou conseguir colocar, ó Depois só vem aqui e pode colocar as forjas depois, tá, galera? Então lembra Primeiro você coloca o teto Pra depois colocar as forjas Acho que é meio óbvio também, né, galera? Se você colocar as forjas antes O cara vai vir aqui Vai estar a base aberta O cara pega as forjas, né? Então primeiro coloca o teto E depois as forjas Aqui já vai dar pra colocar? Não Tem que quebrar essas daqui também Ah, tem essa do cara aqui também Pronto E você vem aqui e coloca as forjas de novo, normal O carinha voltou ali de novo Pra encher o saco Ah, Platinose que perturba, viu? Já já vou achar as camas dele Vou ficar marcando a camas dele Umas duas horas Até ele quitar do servidor Aí, galera Aqui você vai colocar os baúzinhos Pode colocar o loot lá em cima também, tá, galera? Só que lá em cima Você vai colocar o loot menor O loot mais fraco, tá? Ou loot de PVP, né, galera? Pra você não precisar de sair daqui de dentro Do baú Do bunker Pra ir lá pra fora trocar PVP, né? Então você deixa o loot de PVP lá em cima E aqui embaixo Você deixa o loot mais importante, né? De peça É... Arma Bazuca Bomba, né, galera? Essas coisas assim Você deixa tudo aqui Debaixo guardado, tá? Vou fazer as paredes logo em volta aqui, galera Pro cara não ficar aqui roquetando Pro cara ficar aqui perturbando Até Só Deus sabe quando Aí, agora eu vou colocar as outras aqui, ó Fazer o quadradinho normal, né? Lembra, né, galera? Aqui em cima Você não deixa loot muito bom, tá? Porque aqui em cima O cara vai gastar muito loot Pra chegar até aqui Só que de qualquer forma Ele vai gastar menos do que Como se fosse lá pra baixo, né, galera? Aí aqui você vai colocar outra porta também, ó Vou colocar três portas aqui no máximo, ó Já tá bom demais Aí aqui você coloca mais loot também, ó Aquelas estantes com baú Essas coisas Se você quiser colocar forja também Refinador de óleo Refinador de titânio Lembrando que o refinador de óleo Dá pra você colocar lá embaixo também, tá, galera? Lá na terra pura, né? Ou tem a terra mesmo No caso aqui não tem terra É gelo, né? Ah, galera, aqui você vai colocar a porta simples Pra marcar Pra você saber Que aqui é a fundação Onde você vai quebrar, tá? No caso é a entrada da base E aqui você não coloca a forja, tá, galera? Se você, às vezes, coloca a forja aqui também Aqui você não coloca a forja, tá? As forjas você deixa sempre lá embaixo, né? Ou então aqui na parte de cima Deixa eu colocar uma escadinha pra gente subir lá Vai fazer a entrada da base Que eu tinha esquecido Prontinho Colocar as tetas aqui Depois eu quebro de novo Nossa, 83% da memória de rando O celular tá usado já, ó Ô, joguinho pesado, viu? Pera aí Que eu coloquei errado Ah, ali é a parede também, galera Eu coloquei a parede inteira Mas é a meia parede, tá, tropa? Eu vou explicar pra vocês o porquê Vou colocar esses roof aqui Prontinho Pronto, agora aqui Coloquei a parede inteira É a meia parede, tá, galera? Todas essas daqui Só não as do canto, né? Todas essas daqui é a meia parede Eu vou explicar pra vocês o porquê Essa meia parede de cima Você nem precisa colocar não, galera Só a de baixo mesmo Eu tô colocando aqui Porque eu tenho um toque, né, galera? Então daí fica complicado pra mim, né? Me fica dando agonia Pronto, agora que você vai colocar de novo Aquele outro roof, ó Pra teto duplo Vai ficar uma parede dupla E o teto duplo Sem precisar de fazer a fundação dupla A arma Aí, ó, beleza Prontinho Aqui também Coloquei errado Aqui Pronto Aí fica duas paredes e dois tetos, né, galera? Essa meia parede que pode quebrar, ó Coloquei, mas não precisa colocar não, galera Você não consegue colocar o teto em cima, tá, tropa? Por isso que você tem que colocar a meia parede ali Pronto, agora aqui você pode colocar outro teto também Lembrando, é bom colocar sempre espinho, viu, galera? No meio desses tetos aqui, ó O cara vem cair de planador aqui O cara já morre, né? Pronto, nós que não tem planador, né? Os caras vem ficando aqui em cima da base Esperando você sair na base Ou chegar da base Aí não tem como ele ficar aqui em cima Camperando esperando, né, tropa? Daí ele toma o famoso Aqui em volta você vai colocar as fundações também, tá, galera? Lembrando, tropa Essas fundações em volta você tem que pôr, tá? Porque se você não pôr Na hora que você quebrar a fundação lá de dentro Vai cair as paredes que estão em cima dela, tá? Aí você coloca essas fundações em volta aqui, ó Aí a fundação lá de dentro Quando você for quebrar Ela não vai cair Ela não vai cair porque as paredes vão grudar Nessa outra fundação de fora, tá? Aqui, ó Fica uma, duas, três, quatro, galera Com o tetos Então são quatro paredes, tropa Pra você chegar no loot Agora você imagina, galera Isso daqui tudo upado pra titânio, ó É quatro paredes de titânio, galera Então isso que a base estiver desse tamanho, né? Se você quiser aumentar mais a base Vai ficar cinco, seis, sete paredes de titânio, né, galera? Então vai ficar uma coisa muito segura, galera Uma base realmente segura Essas fundações de fora Dá pra você colocar duplo também, tá? Então já vai ficar mais duas paredes aqui do lado de fora Vou mostrar a base aqui agora pro lado de dentro pra vocês, ó A base fica muito legal, galera E aqui, né, a fundação que eu falei pra vocês A entrada da base, ó Eu sei que ali é a entrada porque eu coloquei duas portas simples, né, galera? Pra marcar, pra mim saber Opa, duas portas simples Então é aqui a entrada da base Pra você não quebrar a fundação errada, né? Aí aqui você consegue acessar todo o seu loot, né, Ben? Olha só, galera Ficou top demais, galera Isso daqui, ó Com o muro e tudo, 29k de pedra Pra você upar ela inteira pelo gabinete E pra upar pra ferro, 19k, galera 20k de ferro pra você upar uma base aqui, ó Com o muro e tudo pronto, galera Então é uma base muito segura, galera Realmente segura demais Aqui em cima também, galera Você pode bugar o rastreador, tá? Pra quem não assistiu o vídeo de ontem, galera Da... A base pirâmide lá, né? Aqui, do retorno dela Que eu mostrei pra vocês como que buga o rastreador aqui, né, galera? Aqui você vai colocar, ó Dois virados pra base E dois virados pra fora da base, galera Então vai ficar a base realmente muito segura, troca Você vai colocar dois rastreador Um de frente pro outro É virado pra base E o outro virado pra fora, galera Então qualquer lugar que o cara chegar Ele vai tomar tiro do rastreador, né, troca? Lembrando, galera Esses rastreador é sempre bom deixar desligado, tá? Sempre deixa uma trapzinha no meio aqui, por exemplo Pra você saber que tem gente Não é que a trapzinha começou a atirar Você vai e liga o rastreador Liga todos, né? Aí o rastreador vai lá e mata o cara Ele vai tentar correr Tem um rastreador ligado pra fora, né? Virado pra fora E o cara vai morrer O cara vai morrer com o rastreador de qualquer forma Ele não tem pra onde correr, ó Então é isso que é um novo modelo de base É isso aí Espero que vocês tenham gostado E a começa a usar, né, bem Valeu!